Só se combate o mal com abundância de bem. E a pandemia do novo coronavírus está despertando uma onda de solidariedade incrível. O Hospital de Clínicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, tem registrado um número positivo. A disposição das famílias em doar órgãos e assim salvar vidas, essa disposição aumentou muito nesse período. O assunto para a nossa Isabela Leite, que está lá no nosso estúdio em São Paulo e vai explicar. Adoro quando está no estúdio que eu posso ver a carinha da Isabela Leite, já estava com saudade. Desse roxinho, querida Isabela, boa tarde para você. Oi, Maria. Também sempre maravilhoso poder falar com você. Bom, essa boa notícia, como você disse, vem de Campinas, inclusive a minha terra, e traz aí um panorama positivo do que a gente pode tirar de todo esse sofrimento que a pandemia trouxe para muita gente. A Unicamp fez um levantamento e verificou uma queda de 45% para 38% no índice de recusa das famílias em autorizarem a doação de órgãos. Pode parecer pouco, mas para quem está na fila esperando por um transplante e a única alternativa que tem para continuar vivendo, melhorar a saúde, é receber um órgão, essa notícia é a mais esperada de todas. Na pandemia, a oferta de órgãos e tecidos diminuiu, porque muita gente ficou em casa, os acidentes de trânsito diminuíram, também as causas de mortes que acabam gerando transplantes diminuíram e também a Covid-19 não permite, há uma série de restrições para doações quando as pessoas vêm a óbito. Então, a gente conseguiu encontrar pessoas que no meio da pandemia tiveram essa boa notícia e contaram para a gente como está sendo a vida delas depois disso. Vamos ver. Bom dia, Dr. Bom dia. Como é que você está hoje? Hoje eu estou bem, estou ótimo. Seu Alcides é de Sumaré, no interior de São Paulo, e fez o transplante de fígado no dia 9 de outubro. Ele teve gordura no fígado e tomou uma medicação, formou uma cirrose. Se nós não tivéssemos conseguido, aí eu acho que ele ia durar pouco. A doação veio, num momento em que ele já estava muito debilitado. E poucos dias depois da cirurgia, seu Alcides já se recuperava bem. Nós fomos beneficiados pela pessoa que doou esse fígado. Ele está melhor do que antes. Com o diagnóstico de uma hepatite autoimune, a Lívia já sabia que em algum momento da vida precisaria entrar na fila de transplantes. Foram oito anos de tratamento, até que no meio da pandemia foi avisada que não daria para esperar muito mais. Eu fiquei sabendo que estava com câncer no dia 2 de agosto só. E aí foi nessa data que eu entrei em contato com o meu médico e soube efetivamente que a partir dali teria que transplantar, não tinha outro jeito. No fim de agosto, ela entrou na lista de espera para um fígado, sabendo que sua saúde era uma corrida contra o relógio. A expectativa era de que eu operasse até novembro, mas não tinha como saber, até porque a doação de órgãos também tinha caído durante a pandemia. Tive a notícia no dia 19 de setembro da chegada de um fígado e da possibilidade de eu poder transplantar. No dia 20 eu operei, foi uma mistura de sensações, mas eu acho que a que prevalece, sim, é a de gratidão mesmo. Bom, a Lívia tem 27 anos e pediu para reforçar o agradecimento dela a essa família que autorizou a doação. Bom, mas como a gente disse, os transplantes de uma forma geral tiveram uma queda significativa aqui no Brasil e também em todos os hospitais. A gente vai mostrar aqui na tela então, olha só, os dados que o Ministério da Saúde disponibilizou para a gente ter um panorama a respeito dos transplantes de órgãos no Brasil. Então, de janeiro a julho de 2019, foram feitas quase 16 mil cirurgias, mas nesse mesmo período deste ano, olha só, não foram nem 10 mil cirurgias, uma queda de 37%, isso em todo o país. A gente também pediu para a Unicamp, que é o hospital que fez os transplantes da Lívia e do seu Alcides, o balanço deles. A gente tem um balanço até por um período mais extenso, de janeiro a setembro, e também mostra uma queda bem parecida. Em 2019, eles fizeram quase 300 cirurgias e agora em 2020 não foram nem 200 cirurgias. Por isso, é ressaltada muito a questão das famílias estarem mais dispostas para liberarem a doação. E a gente também conversou com a médica responsável pelo setor de transplantes de fígados no HC da Unicamp, que passou um pouco do próprio relato dela em relação ao que eles têm sentido das famílias agora no período da pandemia. Vamos ver. Uma das frases mais importantes é, a gente não deve perder um espírito de luta pela realização dos transplantes. Apesar de eu ter tido uma queda na realização dos transplantes, a gente pôde observar que houve uma diferença filosófica e conceitual na doação de órgãos. A gente teve um número menor de famílias que se recusaram a doar os órgãos e seus queridos. Porque isto, dentro da pandemia, a gente vê que as famílias tiveram uma grande disposição em doar, em exercer esse ato de generosidade que faz parte do ser humano. Para a gente ter uma ideia, 17 mil pessoas estão hoje na fila de transplantes, na fila de espera, só em São Paulo. E segundo a Secretaria Estadual da Saúde, uma pessoa pode salvar outras sete vidas se as famílias autorizarem a doação. Por isso é muito importante que as pessoas conversem com seus familiares, porque é a família que autoriza a doação de órgãos. E não precisa ter ali no documento, num RG, só que você é doador. Um parente até segundo grau pode liberar a doação. Então, é muito importante que ainda em vida a gente tenha essa conversa e deixe bem claro para a família que há essa nossa vontade de doar. Porque, como a gente viu na reportagem, isso muda a vida das pessoas, literalmente. E que bom que a gente tem percebido, pelo menos no Hospital de Clínicas da Unicamp, essa disponibilidade. Maria, sempre bom trazer boas notícias aqui para você. É um servição, né? Porque muita gente pode estar te assistindo agora e dizendo, poxa, eu vou deixar isso claro. Eu vou deixar isso claro. Futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia de amanhã. Quero deixar claro que sou doadora de órgãos. Isabela, linda, um beijo. Muito obrigada por trazer boas notícias aqui para a gente hoje. Beijão. Obrigada. Obrigada.